Oi gente, o vídeo de hoje é pra mim falar pra vocês porque eu desapareci, porque eu sumi por algum tempo Então se vocês estão prontos, abaixem o volume do seu celular Oi, oi gente, cês tão bom? Tô com saudade de fazer vídeos assim E tipo, eu dei uma parada gente, eu vim explicar pra vocês Primeiro de tudo gente, teve perguntinha no meu Instagram, inclusive eu vou colocar uma na tela Se eu tinha sumido, porque eu tinha desaparecido, se o canal ia acabar Enfim, se você não me segue no Instagram, já me segue, tá aparecendo a sua tela aí agora É arroba no pirris com dois R e dois S Então me segue lá, pra você não perder nada E tudo que cês verem me perguntar, cês podem me perguntar por lá Começo desse vídeo também, se inscreva no meu canal, deixe o seu like E se inscreve pra gente chegar nos 4 mil inscritos o mais rápido possível Falta um inscrito pra chegar nos 3 e 300 Então faça esse favorzinho, se inscreve aí embaixo, tá bom? E gente, não se esquece de ativar o sininho, porque eu sempre peço isso pra vocês Pra vocês sempre tá visualizando os vídeos E acompanhando todas as publicações que são muito importantes pra mim E pra vocês também Porque assim um canal ele tem que fluir E pra ele fluir, as pessoas precisam assistir os vídeos Então ativem os sininhos E assistam todos os vídeos Também é muito importante deixar o like Porque o like não vai te custar nada Cê vai perder um segundo deixando o like E ele é de graça Então deixa o seu like, tá bom? E eu vou fazer um vídeo reagindo aos canais Se você quer o seu canal aqui na tela do meu vídeo Deixa o seu canal aí assim Eu quero Ou o link do seu vídeo que você quer que passe, tá? Eu vou reagir aí uns 15 segundinhos Por vídeo Por canal também Pra que as pessoas tenham mais oportunidade E é muito importante que vocês passem no canal Nos canais que eu reagir Por exemplo, eu vou reagir no canal de fulano Vocês vão lá e passem e se inscrevem Ah, eu vou reagir no seu canal O fulano vem e se inscreve Porque vocês vão estar ganhando bastantes inscritos Eu espero E eu espero ajudar alguém também Lembrando que eu vou escolher 10 canais Eu vou colocar o link dos 10 canais aqui Tá? Aí cada pessoa que for ganhando os inscritos Não se esquece de retribuir também Pra quem se inscreveu no seu canal E também deixar o like no vídeo de quem se inscreveu E deixa o like no teu canal, tá? Eu sumi um pouquinho, gente Deixa eu explicar pra vocês Por quê? Porque chega um momento que você faz tanto vídeo Que você precisa de um tempo pra pensar Tipo, não em pensar ainda existir Mas você precisa de um tempo Porque você fica muito cansado As ideias vão sumindo, sabe? Hoje eu tô fazendo esse vídeo Amanhã eu posso ter uma ideia totalmente diferente Eu posso não ter essa ideia Então a gente precisa de um tempo Pra colocar na cabeça Que ideia, que vídeo você vai trazer O que você pode trazer Porque eu fazia conteúdo todo dia Ou seja, todo dia tinha vídeo Então todo dia eu tinha que ter uma ideia nova Né? Aí eu acabei aqui dando um tempo Falei, vou tirar um tempo pra mim Vou tirar um tempo dos vídeos Eu avisei as pessoas que eu ia Que eu tava afastado um pouco mais que sempre E ter vídeos de novo E tipo, eu precisava tirar esse tempo Pra mim ter uma ideia Do que conteúdo De que conteúdo eu traria pra vocês Porque a gente precisa trazer conteúdo novo Isso é Isso é certo Só que também a gente precisa de um tempo Pra bolar ideias De conteúdos novos Senão você não vai trazer conteúdo novos Igual eu não tô trazendo ainda Mas eu vou trazer, eu prometo E a minha paródia mesmo Que era pra ter saído já Tá demorando séculos, eu sei Mas é que eu não tive muito tempo ainda De fazer essa paródia E é um caso que vai ter que editar muito Vai ter que, entendeu? Então é tudo organizado Aí tem que se encaixar a letra no vídeo Vai ser bem difícil Mas vai dar tudo certo Eu vou trazer pra vocês Eu prometo que esse vídeo ainda vai sair esse ano Tá? E é isso, gente Eu só dei esse tempo mesmo Porque eu precisava colocar ideias na minha cabeça Do que eu faria Eu pensei muito em desistir Pensei, não vou mentir Mas eu já vim até aqui Eu, sempre foi meu sonho Eu lutei já Pra chegar a 3 mil inscritos Não foi fácil Eu sempre pedi pras pessoas me ajudarem a divulgar Quase nunca me ajudaram, né? Bem dizer, zero de chances Ninguém me divulgou Ninguém me ajudou a chegar nos 3 mil Eu corri atrás E eu já compartilhei vários canais com vocês lá na comunidade Por quê? Porque eu sei que pessoas Uma ajuda que você dá É muito, como é que eu posso dizer É muito notificante A pessoa fica muito feliz por ser ajudada Mesmo que seja um canal pequeno Então tem gente que vem me pedir pra mim Compartilhar o canal na comunidade Ou compartilhar com os inscritos Eu compartilho, por quê? Porque eu já passei por isso Eu sei que eu já pedi divulgação E ninguém nunca me divulgou, entendeu? E cobraram por isso e tal Só que daí eu não paguei nada Por quê? Eu falei, não, eu vou crescer sozinho Tô aqui com 3 mil inscritos Quem me pede ajuda Eu compartilho na minha comunidade Tem pessoas que vão Tem pessoas que não vão Então eu peço pra vocês acompanhar todos os conteúdos Pra ajudarem essas pessoas Porque você ajudar o próximo é muito importante, tá? Então eu sumi por isso, gente Foi só pra mim tirar um tempo Pra ver o que eu ia fazer Pra bolar ideias e planos pra vocês Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham super gostado do vídeo E eu tô muito feliz E eu tô muito feliz de ter trazido esse vídeo pra vocês Porque vocês merecem sempre uma explicação Então um grande beijo pra vocês Me sigam no Instagram Não se esquece de deixar o like, gente É de graça, é um segundo Deixa agora Se você não deixou o like, deixa agora E também comenta aí O seu canal Ou o link do seu vídeo Que eu vou estar reagindo E vou estar salvando Os links pra eu fazer o vídeo reagindo Aos canais de vocês Beijão Até o próximo vídeo Também não se esquece de se inscrever De me seguir no Instagram, tá? Até uma próxima Tchau